Olá pessoal, finalizando é mais um carro, um filme poliéster profissional, certo? O G20 nas laterais e G35 na frente. O carro tá molhado que a gente bateu uma aguinha agora pra tirar o sabão das portas. Certo pessoal? Não está nem no carro pra mostrar pra vocês a visibilidade. Lembrando que aqui é um G20, tá? Vamos lá pessoal, mostrando pra vocês agora a interna do carro. Olha que ótica legal, olha que visibilidade top. Pra você que precisar de uma película aí com a visibilidade top, corre aqui pra Peretocar. E aí